Oi meu povo, tudo bem com vocês? Vim aqui iniciar mais um vídeo, tá certo? Mais uma tardezinha, não sei o que eu vou fazer hoje, também não sei se eu vou lá na mãe, né? Hoje é uma quinta-feira, hoje eu fui no postinho com Maria Alicia, tá gente? Porque ela foi fazer aquele negócio lá, é poeira e cultura, já foi a segunda vez que ela fez, né? Aí eu levei ela, tá tudo certinho, graças a Deus, e só não gravei pra vocês porque eu não pedi lá permissão pra estar gravando no médico, né gente? Também tenho vergonha, então eu nem gravei nada, mas tá tudo certinho com a minha filha, graças a Deus, né? E é isso, então bora pra mais um vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho, compartilha bastante pra chegar mais gente aqui no nosso canal Vai lá no meu Instagram, que eu sempre deixo aqui pra vocês, tá bom? Bem, vão lá no canal das minhas irmãs, tá? Tanto da Jana Alves, como da Jana L. Alves, eu vou deixar passando na tela E também vou deixar na descrição do vídeo pra vocês dar uma passadinha lá conhecer, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo que eu já falei demais, espero que vocês realmente gostem, né? Então bora comigo, minha gente, bora, bora, bora Olha aqui, gente, meu sofá tá assim, né? Com meu novo pano de sofá lindo, gostei muito, sabe? E a casa também tá limpa, ó Tô tomando esse sulfato ferroso, minha gente, ó Porque eu tô com anemia, que a mãe não tá focando, não Aí também tô tomando esse sulfato ferroso aqui Também não focou, mas tudo bem A gata é rápida, né? É arrumar a casa rapidão Tá aqui a pia, tem colinha Tá aqui as panelas de comida, né? Que botou um pano pra não ir cheio de mosca E ela tá aqui, ó Lava o cabelo, foi, Jana? Pra mostrar a Maria Alice, mostra o pessoal Vou botar aonde? Dentro fogo Olha aqui, gente, ó Ela botou aqui nesse pratinho A gente não é nem que feia a marmitinha dela hoje Bem, não é uma marmita, essa bacinha, ó Aí pega na água sozinha, a gata Pra beber água? Falta comer só, né, ainda Aquela colherzinha que eu ia pegar, né? Pra ir lá Tá aí, gente, ó Isso aqui é o que? É purê, né, gente? É batata e frango desfiado E feijão e arroz, ó Triturado, na verdade, né? É triturado, gente, é uma delícia Ela vai gostar, né? Vamos ver, né, Maria Alice? Pega a colher Aí colocou os ovos aqui, ó Nas panelinhas divididas Era duas caixas de ovo Gente, relevem as moscas, tá? Porque aqui é cheio de mosca mesmo Mas olha aqui Hoje o dono dali começou a plantar Daqui um dia vocês vão ver milho, feijão aqui Bem grande, viu? Vem por aí Ó, então a lagartis Não é uma lagartis, tem que assistir O que que é isso? Acho que ela não consegue mais sair, não Eu acho que ela tá deslizando Um lagartis, gente, ó E tá assim O nosso tempo maravilhoso Tão os capotes gritando ali E tem gente mexendo ali na internet novamente E agora eu vou E tá aqui a neném almoçando Tá gostando, neném? Olha aí a boca dele Cheio de comida Hum, que delícia Delícia Dove, minha filha Do purêzinho Bem bonzinho também Frango triturado Hum Raigulho É batata normal, tá? Gente, é batata doce não, né? Não Ele tá aí pra onde? Pode não, minha filha Pode subir não Sabia que eu vi uma pesquisa Diz que a batata doce A batata tem um lagartis As mesmas propriedades Como assim? Tudo igual Essa com a outra, né? Com a doce Mesma coisa Tipo, a mesma vitamina Mesma coisa Tudo igual Chuta no coto Que delícia, neném Tá aí, seguindo forte, comendo Aí tá assim, né? Na sua salinha, arrumada Ele vai pra onde, Alícia? Tem que ficar segura no braço dela Segura Ó, gente O quarto dela também tá assim ainda Um dia desse Vocês vão ver o meu vídeo Arrumando o quarto da neném, tá, gente? Porque antes de arrumar Tem que dar uma pintura nele ainda Fazer uma pintura bem bonita Tá bom? E o meu, meu Deus Não sei nem quando é que vai ser a pintura não Mas tem que arrumar Aqui, ó Tem uma rede da neném Que ela tava dormindo aqui Tudo escuro Vou abrir aqui essa janela Ai Ó, gente Aí tem que arrumar A cama tá toda desarrumada Eu vou organizar ela E é isso, minha gente E é isso, minha gente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já são mais Pra mais de uma, né, eu acho Olha aqui, esse chapéu Não, esse chapéu aqui é pra ir pra praia, né, ó Um chapéuzão aqui, minha gente É, quando eu fui em Fortaleza Eita, derrubou nas coisas Aí tem esse vestido, tem essa roupa aqui também linda, olha Essa roupinha é igual aquela lá da Aquela lilás que eu pedi da Shen Só que só vai prestar com um ano Servi, na verdade E tá aqui Aí tem um monte de roupa, essa aqui de crochê também Que a mãe comprou, ó Tá aqui E essas roupas aqui são as maiores Que ela só vai usar bem mais depois Agora eu vou tomar aqui um cafezinho, né Cafezinho da tarde Às três horas Gente, eu só gosto de tomar café com bolacha Se a bolacha eu vou dentro do café, sabe Com manteiga e essas coisas Tô comendo essa aqui, ó Salgada Gosto muito Aí eu boto manteiga aqui Boto a bolacha dentro Eu amo demais, viu Olha quem acabou de tomar o pelo banho Pegando o celular e dá tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau Eita, Betania, viu Parabéns pra você Gente, quando fala parabéns Ela começa a bater, toma O barulho já não tá de bem, ó Ela quer pegar o celular, tá vendo Tá bom, tá bom Parabéns pra você Olha aqui, minha gente Tá quase escurecendo, né Mas isso aqui são as pedras De colocar na minha cisterna, tá bom As pedras de colocar em cima ali Aí os meninos colocaram um cano também Ixi, caindo Colocaram um cano pra descer água Certo? Ó A biqueira foi puxada pra cá Pra descer pra ali Pra aquele ali, né E vai dar certo, minha gente Ó Essa cisterna tá uma cor bem esquisita Porque tá à noite, tá? E vocês tão vendo uma cor bem feia Mas tudo bem Até que são as pedras Top maravilhosas Gente, tá bem escuro por aqui já, ó Bom, gente, eu aqui ando muito terrível De ser de muriçoca Quase me engolindo Mas tudo bem Hoje eu vou fazer uma sopa, tá? Sobrou um caldo de carne Do almoço da tarde Aí eu vou fazer uma sopinha Também tem um arrozinho branco aqui Que ele cozinha bem rápido, sabe? Ou os cabelos da pessoa Aí eu vou fazer uma sopa Vou tomar um banho também Porque eu não tomei E é isso E vocês vão me acompanhar Porque eu vou fazer uma sopinha Bem simplesinha, tá, minha gente? Pra nossa janta de hoje Gente maravilhosa E agora eu vou tomar um banho Daqui a pouco eu volto com vocês Voltei, meus amores Coloquei essa toalha aqui, ó Né? Pra secar um pouquinho do meu cabelo Mas eu vou já tirar E agora eu vou fazer minha sopa aqui Vou mostrar pra vocês, tá bom? Isso aqui é só o caldo Da carne, tá bom? De tarde Aí tem que esperar assim Pequenininho, ó Aí eu vou colocar o arroz branco E temperar aqui E depois coloco o macarrão, ok? Bom, meus amores Agora vamos temperar aqui A nossa sopa, né? Aí tá só o caldo Agora eu vou colocar o arroz branco Esse arroz aí Eu não sei fazer ele Só o arroz mesmo, sabe? Esse arroz combina bastante com sopa Porque arroz mesmo Eu não consigo fazer Porque embolua a prega Aí coloquei chimichurri, gente Também vou colocar um pouquinho De pega-marido Tá só um farelo, gente Mas enfim Depois eu vou comprar outro, né? Porque esse aí já acabou Já foi Aí tô temperando aí Vou colocar água Porque eu gosto bastante de sopa Com caldo Bastante caldo, sabe? Coloquei óleo também E vou temperando aí Pra vocês verem, né? E eu espero que vocês gostem Muito desse vídeo, minha gente Então fiquem aí Solta o som, DJ Meus amores Eu exagerei no macarrão, olha Coloquei um monte de macarrão E só um pouquinho de arroz Eu acho que vou ter que mudar de panela Vocês acreditam? Vou colocar uma panela maior Porque foi muito, muito macarrão, ó Muito macarrão Meu Deus Fiquei cebola também, tá? Eu não mostrei pra vocês Mas eu coloquei agora Eu tinha esquecido que tinha cebola aqui em casa Eu coloquei cebola e coentro, tá? Enfim, agora vai esperar cozinhar E também eu troquei de panela Porque eu não achei uma panela grande Vai ser nessa aqui mesmo Quando cozinhar eu vim aqui mostrar pra vocês O resultado, tá certo? Mas com certeza está uma delícia E aqui, ó O menino colocou Esse negócio aqui de colocar a cortina Colocou o varão, né? Aí, gente Eu comprei esse aqui pra colocar na pia Porém, na pia não prestou Porque ele é muito grande, ó E a pia é bem pequenininha Então ele colocou aqui no quarto da neném Pra colocar a cortina aqui, ó Eu ainda vou comprar a cortina, minha gente Só o que está faltando no quarto dela A cortina e a pintura, certo? Aí depois a gente organiza tudo Mas vai ser uma cortina bem linda Até o chão, minha gente Que perfeito Já estou ansiosa demais, ó E meu cabelo está assim, olha Meio banho, né? Aí deixei na toalha como vocês viram Aí eu tirei agora Pra secar aqui Porque não dá pra dormir Com o cabelo podre, minha gente Não dá mesmo A gente não esqueceu a escova dela, a doida Sei não, viu? A Alicia está dormindo, minha gente Está dormindo Aqui no meu quarto, né? Porque de dia no quarto dela está quente Eu só coloco ela lá quando está fazendo chover, né? Mas por enquanto ela está quente Dormindo Dormindo aqui, ó Princesa da mamãe Daqui a pouco ela acorda Com fome Graças a Deus já tem Mingau feito E também a sopinha que eu estou fazendo agora, né? Nossa sopa já está prontinha Olha aqui, gente Que delícia Delícia Essa aqui é a nossa janta, tá bom? Também tem batatinha, olha Um pedaço de batata Não é batata não Isso aqui é frango Mas tem um pedaço de batata bem aqui, ó Batatinha e uma delícia E agora eu vou colocar para mim E jantar, né? Bora lá Colocar nossa belíssima sopa, né? Amanhã, gente Eu vou lavar meu fogão Ou até hoje mesmo, né? Porque eu já estou sujando ele aqui com sopa Mas vai dar certo Vou lavar hoje à noite mesmo Ó, gente Prontinho Coloquei minha sopa Agora eu vou guardar aqui E tampar, quer dizer Para o meu marido comer o dele também Já, já Ó Gente, por aqui é o dia seguinte, né? Hoje já é sexta-feira Junaína está aqui, mas neném E aí, meu povo Estou botando para voltar, é? Alicia Até mais dia É, mãe Gostava que assistia um negócio Que a Junaína Vem lá da mãe, gente Trazendo isso para eu assistir Um negócio aqui que é bom Gente, é... Como é que chama esse negócio aí, Junaína? É um negócio aqui É só eles fazendo comida, hein? Mas só que eles não falam, não É, gente Não falam É só eles fazendo comida Assim, na floresta É um lugar muito lindo Né? Muito bonito Mas é bom A gente assiste Olha aqui, gente Essa cortina aqui É uma cortina que eu comprei, né? Faz é tempo Aí a Junaína colocou aqui, ó Para quando a Maria Alícia Vinha dormir aqui à tarde, sabe? Não ficassem tão claro E ficou bem mais escurinho o quarto Vendo, ó Ficou bem mais escurinho Para quando ela ficar aqui A gente, ó Se quiser abrir Aí fecha também, né? É bom, gente Que fica bem mais escuro Porque, claro, ela não consegue dormir Muito direito, não Entendeu? Ficou ótimo Ó, gente Essas coisas aqui Que o negócio de assistir, ó Só mesmo Gravando e sem falar nada Olha aqui Como aí está o tempinho Maravilhoso por aqui, né? Hoje Muito lindo Tomei um banho, né? A Junaína está ali deitada Estava gravando vídeo para vocês E, gente Uma novidade maravilhosa Que eu tenho para falar para vocês aqui É que a Lu, né? Voltou para o canal A Oxi Menina Como vocês gostam de chamar Oxi Menina Só que ela veio com um canal diferente, né? Que o nome do canal é aqui no... Como é? Como é que começa aqui? Sítio da Oxi Aqui no sítio da Oxi, né? Eu vou deixar Passando na tela para vocês Também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, o nome do canal dela é esse Aqui no sítio da Oxi Como a Junaína falou Não é aqui onde eu moro, não Tá? É no sítio dela Aí ela começou o canalzinho do zero Então eu espero que vocês vão lá Comenta, compartilha, se inscreve E é isso Ela já postou o vídeo E eu estou muito, muito feliz Porque ela voltou com o canal dela, gente Não o antigo Mas ela voltou com o novo Para começar do zero novamente E eu estou muito feliz Estou bem, né, Jana? Estou bem Estava morrendo de vontade de ver os vídeos dela Estava com saudade demais, gente Isso Quando ela desistiu A gente ficou muito triste Conversou com ela e tal Só que Quem tem que ter a decisão é ela, né, gente? A gente não pôde fazer nada Mas agora estamos muito felizes Muito mesmo que ela voltou E é isso Espero que vocês vão lá, tá certo? Agora eu estou com o feijão no fogo Fazendo o feijãozinho Na pressão Maravilhoso A Alice está dormindo Lá no quartinho dela Com a coxina A gente ainda botou Ficou top Meus amores E o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu agora vou postar vídeo segunda, quarta e sexta Porque está bem complicado postar vídeo todos os dias Ainda mais para quem tem filho, minha gente Então é bem complicado Então eu vou postar três dias na semana Que é segunda, quarta e sexta E é isso, tá bom? Espero que vocês gostem Hoje é sexta-feira Esse vídeo vai sair hoje umas uma hora, meio-dia, não sei Mas só sei que vai sair para vocês, tá? Então já deixa o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho Compartilha bastante Vamos lá no canal das minhas irmãs Tanto da Jana Alves Como da Jana L. Alves E também vocês vão lá no canal da minha amiga Oxi, né gente? Que é aqui no sítio da Oxi O nome do canal dela Vou deixar tudo aí na descrição para vocês E também vou deixar passando na telinha Beijão, até o próximo vídeo E já assistindo Aquele negócio lá, né? Que vocês viram Tchau, tchau meus amores